Oi gente, tudo bom com vocês? Já faz um tempinho que eu não posto vídeo no meu canal, né? Mas hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês, aqui na Góia, a festa da asinha de frango. Tem de todos os temperos, tem pro gosto de kebab, queijo, pimenta, teriyaki, alho. É um festival, é uma competição de asinha de frango. Só tem asinha de frango. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de uma festa japonesa que acontece só no verão. Que é bem gostosa, todo mundo sai da toca porque aqui é muito frio. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos franguinhos que eu vou comer, tá bom? O que eu peguei agora é essa com gosto de kebab. Veio até um tiquetozinho, não sei o que é, se é desconto, se não é, não sei o que é. Esse aqui tem sabor de kebab, asinha de frango. Aí eu ganhei várias coisinhas também. Esse aqui. Ganhei esse lequezinho. Tá calor, tá muito calor. Agora vamos experimentar. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. A gente vai pegar agora esse de limão verde e o de queijo Agora o de queijo Eu acho que eles são pouco fora de época Aqui acaba hoje o nosso passeio em Nagoya Um pouquinho de Nagoya para vocês à noite Espero que vocês tenham gostado Do nosso passeio de hoje Beijo da Pri no Japão